E aí meus queridos amigos, voltamos aqui com Jurassic World Evolution, cara, com o modo arcade no fácil, vamos dar continuidade aqui ao nosso jogo aqui, só deixa eu liberar algumas coisas aqui, pesquisa, parece que liberou coisa nova, boa impressão minha, não liberou sim, pesquisa de construção, deixa eu liberar isso aqui logo, esses dois, é nóis, deixa eu pesquisar alguns outros fósseis, é, eu liberei um dino novo só, cara, eu acho que foi, foi o Raptor, liberei por enquanto, foi o Raptor que a gente liberou novo aqui, ó, eu pensei, né, eu falei, será que ele consegue ficar de boa junto com o Baryonyx, mano, ele fica de boa, tá suave ali, tem dois Raptores aqui, tem o Baryonyx ali, ó, no seu cantinho, ó, eles não se choquem, porque eles não tretam, não, estão de boa, eles não ficam tretando não, ó o Raptorzinho aqui, ó, molequinho, ó, tá suavinho, muito louco. Bom, tem dois Raptores aqui, de diferente, só isso, e tem um Ceratossauro que eu vou liberar aqui, porque tem uma missão pra gente fazer aqui pra liberar o Ceratossauro nível 1, é, 86, né, de reputação, que é bom também pra gente, porque aí ele vai trazer mais estrelas pra gente, aqui, ó, aumenta um pouco mais. Aí tem um três Ceratossauro agora, o Ceratossauro com uma pele um pouco diferente, o Beuron dilopossauro, dilopossauro cara, comer carnívoro eu acho que ele fica de boa, está aqui junto, eu acho, né, vamos ver, a gente faz um teste, Estamos sempre à procura de novos desafios E tenho um para você Beleza, cara Deixa eu liberar o nome do cercado Ah, não, é isso aqui Construções Recípio de transporte O que tem? Gosto de tempestade Vamos liberar a tempestade mesmo Trouxe este contrato para você acertar Enquanto ainda tem Cara, é isso que eu estou pegando Implemente a melhoria e a taxa de sucesso Na construção de laboratório de criação Seja em disposição Laboratório de criação Taxa de sucesso Não vou fazer aqui não Porque aqui eu acho que já deu Vou colocar aqui Beleza Você não desviou da tarefa E cumpriu os objetivos Desse contrato Por isso Tenha minha gratidão Beleza, cara Lembrando sempre, meu querido Você que é novo no canal Ainda não tinha conhecimento Aqui da gente Cara, já se inscreve no canal Beleza? Deixa o like no vídeo E coloca As estações de defesa contra tempestades Ajudam a proteger as estruturas do parque Contra danos de tempestades Bem útil, não é não? Beleza E aciona o sininho de notificações, beleza? Compartilha com seus amigos E da like no vídeo É perfeito para melhorar a divisão de segurança Eu ficarei desapontado com você se rejeitá-lo Pronto, aceitei, cara E da like no vídeo, cara Porque você me ajuda na divulgação do canal Beleza, cara? Beleza, cara Um passado A gente tem que começar a aumentar um pouco mais Aqui é herbívoro, cara Vamos liberar um pouco mais de herbívoro aqui Porque tem outras espécies Que eu nem mexi ainda Outras espécies, né Tem tipo essa Não, essa aqui eu liberei Esse eu liberei E esse eu também já liberei Ah, só carnívoro, só nunca Embívoro ainda não tem nenhum Vamos tentar liberar o dinofossauro aqui Vamos ver o que acontece Dá ruim se não dá ruim Fosseis nenhum Vamos mandar para o 100% de expedição Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho Avaliação da ilha Avaliação da ilha Como é que tá? Oxi Avaliação de instalação Tá boa O gerenciamento responsável Dos nossos animais É tão importante Quanto a criação De um ambiente seguro Para os visitantes Beleza Beleza Não queria Bom, vamos começar a aumentar isso daqui logo Colocar o centro de operações Já tem Do lado, mano, aqui Colocando ali em cima Acho que tem Centro de ciência Centro de segurança Ciência Nossa Centro A1C Centro Poço de guarda florestal Parece Tendimento aéreo rápido Para os dentes No parque Acho que já tem Já, não tem Peraí, cara Não, eu não Bom, tenho o T2 agora É, não tenho não Bom, agora a gente já tem Mostra aqui Colocar um Caminho Beleza Colocar visitantes Colocar Motel Peraí Mano, eu vou colocar Vou colocar aqui, ó Puxar a estradinha Não É Isso Almoço Não tem muita crise não Já tá pertinho aqui Da estrada Que a gente já fez É um pouco mais fácil Cara, eu vou colocar aqui Nesses pontos Não, eu não percebo Tá meio estranho já Bom, ficou melhor Deixa eu ver aqui Fósseis novos Raptor 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 Provavelmente o Raptor já foi Já, né Já vai ter completado Tem alguma outra área Que eu não pesquisei Tem Aqui é errado Uma beleza Uma estação Pequena, né Mas fazer o que? Pera Pronto Tem mais área pra cá Tem mais área pra cá Fazer um outro lugar De ir pra cá Só que eu não tenho Outro tipo de dinossauro Pra liberar Então Vou dar um tempo Vou colocar mais Queira a liberação Desistante É difícil deixar reto Isso aqui Dinossauro pronto Pra ser liberado A verdade é que eu Poderia ter feito melhor Obrigado Esse dinossauro O dilofossauro Não tinha os olhos Voltados pra frente Um traço comum Em quase todos os predadores Em vez disso Ele caçava com o olfato E agora muitos predadores Também seguiam por esse sentido Liberamos um dilofossauro Só que eu vou ter que liberar outro Eu não acho que eles ofereciam esse contrato Para qualquer um Então pelo menos Dê uma olhada neles Esse é o linho Eu quero saber se eles vão brincar Eu acho que vão Vai Vai É lógico que o dilofossauro vai morrer É Não dá mais Você precisa cuidar dos seus dinossauros A saúde deles é de vital importância Eu já sei que vão começar a brigar A vida resulta em morte Você deve estar se perguntando Dava pra evitar? É claro que não A morte sempre vem Mas será que dava pra atrasar a chegada dela? Aí são outros 500 Dinossauros doentes podem acabar se tornando perigosos Você está aumentando os fatores de risco nas instalações Vou colocar uma base pequena Mais um pouco aqui Vou colocar aqui Vou conectar aqui Já fica mais tranquilo Fotografo 2 Será do salto E o que foi? Vou abastecer isso daqui Seguindo para o alimentador agora O cara não sabia nem se mexer O cara não sabia nem se mexer Coloque Conecta O cara está Ai deixa O cara está A gente precisa de energia, vou colocar esse aqui pra quê? Faz esse daqui que a gente já consegue mais energia. Tô achando que não tá sofrindo tudo. Tô achando não, né? Não está sofrindo tudo. Que suave, só tem que melhorar isso daqui. Centro de energia pequeno. Vamos lá, tio. Vamos fazer outra cercada aqui. Para aí, cercada a gente não precisa de muita coisa não. Filma pro lado. Filma mais. Tá bom assim, vai. Para lá. Beleza. Para lá agora. Peraí, mano. Não tô enxergando nada. Ah, que saquinho. Darninho. Só acho que vai ficar meio torto. Só acho não, né? Vai ficar meio torto. Tá bom a área. Tá grande, cara. Tá bom. Ainda não... Peraí. Pronto. Eita. Oxi, não tá conectado. Eu sei. Eu sei. Quatro milhões. Vamos terminar isso daqui. As pessoas querem se sentir seguras. É o nosso trabalho. Este contrato facilita nosso trabalho. Beleza, meu querido. Passa um monte o nosso trabalho. Vou colocar esse daqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Assim. Peraí. Aí. Beleza. Tá fazendo. Tá criando já. Aqui que a gente vê. Deixa eu terminar de fazer aqui. Porque eu vou colocar algumas coisas. Eu não vou colocar árvores aqui, não. Porque eu não vou precisar. Vou colocar só mato mesmo. Senão daqui a pouco a gente vai lá conseguir ver nada. Que isso daqui já pronto. Já como... A árvore já, né. Como área arborizada. Tá bom. Vem, viremos. Duas áreas precisando de energia. Vou ter que colocar de novo. Essa substração pequena Uma aqui Deixa eu tentar colocar de uma forma boa Aqui, ó Bem boa, né? Bem juntinho E aqui Sem energia ainda Mano Onde estão as... Aqui Vou colocar as substações nele Melhor o rendimento Tem uma outra aqui que é grandona Não tá conectada a nada, né? Beleza A gente vai conectar ali Aqui E aqui A substação tem bastante energia E aqui a gente já vai liberar Vou pegar e liberar os zilopossauros, mano Uma área fininha, né? Acabei de dar outra olhada nos números Estamos indo bem, bom trabalho O que que muda isso daqui? Oferece carne e nutrientes necessários para dinossauros carnívoros Se a comida é distribuída num cronograma prejado Isso pode ser necessário mais de um alimentador Para dar contas na terra Satisfaz a necessidade de comer Os alimentadores precisam ser relastecidos Por uma equipe de guarda florestal Vou colocar essa aqui Carminha Tá ali de boa Colocamos Pera aí Pera aí Pelo Deus A gente precisa começar a fazer mutação genética, mano Porque aí a gente vai ganhando mais estrela Por enquanto tá travado nessas daí Oxi, de novo? Eu tinha pedido Ah, é nível 2 O mesmo tipo de herbívoro aí, né? Vou fazer a multiplicação nele Nesse daqui Ó, 9 Sobe 9, né? Vou colocar essa daqui Vou colocar essa daqui E aqui não sobe nada Com agilidade Vou colocar esse daqui Fotografo 2 ceratossauros Cadê? Onde é que tá a ceratossauro? Tá aqui A gente vai pilotar aqui Vamos tirar foto Tá bem Estamos aqui Tá aqui pra trás, né? Onde é que tá aница? Vamos builder a síntese A gente vai abrir a síntese Qual é a mística Onde é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai entrar? Nossa, porta está ótima As áreas ficaram muito perto As áreas ficam muito perto As áreas ficam muito perto Diz perto uma da outra Do que é rápido A gente vai comprar Onde é que é passado? Não sei Onde está a porta A câmera só continua. Eu fiz ela bem juntinha para dar espaço para fazer bastante coisa. Não dá para ele passar em cima para andar de carpimento. Meu Deus. A câmera está aqui. Sai, sai, sai. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou puxar foto 2 para o saldo. 2. Pronto. Nossa, ele já veio no carro. Vamos lá. A gente vai vender essas fotos, né? Estão à venda? Viu? É disso que precisamos mais por aqui. A gente viu uma oportunidade e não a deixa escapar. Parabéns. Continuar fazendo pesquisa. Nós somos um ótimo time. Eu trago os contratos. Você os realiza. Todo mundo sai ganhando. Que tal sentirmos o gosto da vitória mais uma vez? Soltar o dinofossauro. Estamos em duas estrelas ainda. Como é que está? De árvore. De... A sério, mano. Psica se matindo e já... A auxiliava já. A sério mesmo? Nossa, ele ia ter que colocar a árvore. Fazer o que, né? E agora auxiliou? Diferentes dinossauros, assim como nós, precisam de dietas diferentes. Lembre-se de colocar o alimentador do tipo correto em cada cercado. Eu sou do tipo chegado a uma carninha vermelha. Meu Deus do céu. É, tá bom. A floresta está de boa. Já liberou os dois? Liberou os dois. Duas estrelas ainda. O que a gente pode fazer? O que é? Cara, mexer com genética aqui vai pesar, né, mano? A gente pode fazer assim. Como ele está no 91, vamos dar uma modificada aqui na genética dele. Porque ele traz a avaliação que está vendo ali, ó. Sobe 82. Isso que é interessante. Porque a gente ganha mais estrela. Mais rápido. O DT-4. Gestão robusta. O DT-4. Tá bom, vai. Esse aqui que não é muito bom, não é? Beleza. Deixa eu falar. DT-9. E o DT-4. Faz aí. Se eu coloco o Trubarionics aqui, os dois vão se matar. A estação de defesa contra a Tempestade. Beleza. 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 Vamos colocar mais coisa. Até que eu não coloquei ainda não. Vou colocar acessorante aqui, ó. Ae. Beleza. Aqui. Vou puxar uma estrada. Tranquilo. A gente tem que começar a liberar mais dinossauros herbívoros aqui. Isso aqui. Taxa de sucesso. Capacidade sempre de incubação. Colocar outra capacidade. Como é que tá capacidade? Calma que tem muito dino, né? Show. Pintar, cara. Vamos tentar liberar. Tá pesquisando, né? Vamos colocar esses aqui, ó. São vários, hein? Dracorex. Puxi. Puxi. Puxi energia. Mano, vamos mudar um pouco as coisas aqui. Pera aí. Tá com um... Um... O outro também é colocador. Vai. Já deu ruim já, aqui ó, ainda até que rápido cara, daqui a pouco a gente libera já, duas estrelas durante 3 minutos Só liberar um pouco mais de dino cara, que a gente fica até mais fácil É bom eu mudar essa cerca, não é não? Vamos mudar essa cerca, vamos colocar uma cerca melhor Elétrica não né, vamos colocar essa daqui mesmo E pra herbívoro cara, o negócio é só manter o número certo de dinossauros que eles não tem que fugir não Pra carnívoro só que mesmo o número certo não tem que fugir Ae Beleza Beleza Dino novo Dois na verdade Espera ai, vou colocar aqui de novo É tudo uma questão de saber equilibrar as coisas, todos sabemos disso, hein? Talvez não aclarei Mas enfim, os dinossauros precisam de espaço Ó, saiu, e esse vai ficar aqui Não está dando conta Vou acender o trabalho Não, tá legal, é só o social mesmo Pada longa O rei dos dragões, o Tracorex Parece assustador, mas na verdade é só um herbívoro Se eles acabarem dominando a terra de novo, não fale que eu disse isso Que beleza Que beleza Deixa eu ver aqui Não Esse daqui deve ser da hora, eu quero liberar esse daqui Esse daqui é um novo genoma É outro raptor Bom trabalho Agora todos na fundação Hammond sabem da sua reputação O índice de avaliação do parque melhorou É, garotinho Chegamos em dois É, chegou em dois, depois diminuiu de novo Comentou um pouco Comentou um pouco, depois diminuiu de novo Cara, eu não sei por que, mano Raptor e T-Rex, né São dois São os melhores, cara Muito louco, tio O mapa de expedição liberou lugares novos Temos Só aqui Nossa, aqui liberou tudo praticamente Parasauro, Diplodopo Chiranossauro, Pet-Rex De novo Maniassauro Caracassauro Liberou tudo Não, né, liberou bastante coisa Na época de tempestade Será que tem tempestade aqui também? Caraca mano, não coloquei esse negócio aqui Perceber que não ia precisar O que aconteceu? E aí cara, que agora eu tô... no chão. Normalmente com a tempestade os dinos ficam mais de boas, né? Sei lá, né? Ela protege essa área aqui. Bem caro. É melhor você consertar isso e logo uma equipe da guarda florestal pode dar conta disso. Uma equipe necessita. Deleza, tempestade... passou. Deixa eu ver o Dino que a gente liderou agora. Quantos deles? A população pra eles é muito alta. A população pra eles é muito alta. Ah, que saquinho. Você vê, mano? A bagulha que dá pra me tá feita, cara. Deixa eu ver esse daqui. Pera aí, cara. Vamos fazer o negócio direitinho, vai. Tá muito alto, cara. O conforto dele vai diminuir uma hora ou outra. Entendido. Deixa eu liberar a área. Não. 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 Eu explico. Não. Bom galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui A gente se vê no próximo episódio Eu vou tentar dar uma melhorada Eu tenho que tirar aquele dino de lá Porque a população dele não gosta muito de ir perto dele Vai ficar meio complicado Eu vou tentar fazer uma outra área Uma outra ala aqui pra ele Pra ele ficar mais tranquilo Vai ficar melhor Beleza? Agradeço a audiência de vocês sempre Obrigado, um abraço, valeu a nós Tchau